A automação residencial surgiu para tornar a sua vida mais fácil dentro da sua própria casa, deixando a sua rotina mais segura, econômica, sustentável e prática. E dentro desse segmento se destaca em Itu e região a Clique Casa Inteligente. A demanda e a necessidade de mercado fizeram com que o Júlio abrisse os olhos para o novo que estava para acontecer. E a história dele foi, digamos, de um verdadeiro clique. Depois de todos os aparatos, era hora de montar o seu próprio negócio. Na verdade, em 2007 eu criei uma empresa voltada ao ramo corporativo, que a gente trabalha com as mesmas situações, cabeamentos corporativos de rede, rede Wi-Fi, câmeras para a empresa. E aí a gente viu a necessidade que muitas vezes a gente estava em uma empresa fazendo serviços e o diretor da empresa, o processário, tinha uma demanda na casa dele e não tinha profissionais habilitados para atender a residência. A gente queria atender esse público residencial, condomínio, horizontal, vertical, ofertando esse conforto ao cliente, áudio e vídeo, enfim. É uma diversidade de serviços que a gente pode proporcionar para o cliente. Depois de estruturar todo o seu modelo de negócio, estava na hora então de fechar as parcerias. E foi aí que deu um salto no mercado. Os arquitetos são um dos principais apoiadores em que ele tem que trabalhar sempre junto. Dá para você fazer desde um apartamento de 60 metros quadrados até uma casa de 500, 1.000 metros quadrados. Existem equipamentos para todos os setores, depende do gosto do cliente. Uma coisa muito interessante dentro da automação é que você pode gerir o consumo de energia dentro da sua casa. E isso você vai estar contribuindo para o meio ambiente, você vai estar usando os recursos naturais que existem de uma forma sustentável. Para garantir bons e prósperos negócios, o Júlio conta com a ajuda fundamental de um dos grandes profissionais envolvidos na construção, o arquiteto. Ele é importante e quem passa os trabalhos para que a automação seja completa. Eles que trazem os clientes para a gente, através de uma parceria, eles vão começar uma obra na planta, eles nos convidam, tem que ser arquitetos parceiro, a participar do projeto, nos apresentando para o cliente e a gente faz um estudo do cliente. O que o cliente necessita? Olha, eu preciso de audio e vídeo, eu quero câmera, eu quero alarme. A gente estuda o cliente, faz um projeto de uma infraestrutura, e isso logo após a casa construída. Os produtos comercializados pela empresa do Júlio são uma espécie de revolucionários. Nada disso fica aos olhos do cliente. Aquela casa que não quer mais ver fios, procura o Júlio. O showroom já mostra tudo isso quando o cliente chega para ver. Não que o mercado esteja 100%, esteja bombando, mas a procura está, porque você acaba mexendo com o conforto do cliente. Ele quer cada vez mais ficar em sua residência confortável, então ele acaba investindo nisso. Legenda por Sônia Ruberti